Oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, o vídeo de hoje é específico para quem quer crescer no Instagram. Eu sempre recebo mensagem falando, Mini, me ajuda a crescer. Mini, como é que eu faço para fazer o meu Instagram crescer, ter visualização? Como é que eu faço para conseguir parceria, essas coisas? E eu vou começar a trazer aqui alguns vídeos para vocês, dando algumas dicas de como eu conseguir também crescer no Instagram e eu vou repassar para vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo, me fala quantos inscritos você tem, me fala qual que é o seu Instagram que eu vou lá conhecer alguns Instagrams que eu colocarei aqui embaixo, tá? Lembra de curtir? Se você ainda não é inscrito no canal, já te convido porque vão ter outros vídeos com várias dicas aí para vocês que querem crescer no Instagram, tá? E também, quem sabe, eu não venho também com dicas para o YouTube. Então já se inscreva aqui no canal, nas redes sociais e simbora para o vídeo! Bom, a primeira dica que eu quero repassar para vocês é tire fotos com luz natural. Tá vendo essa luz aqui maravilhosa que está batendo aqui de lado? Pois é, aproveite sempre a claridade do dia para você tirar fotos. Eu sei que dependendo da sua casa, dependendo de onde você está, a luz não fica muito boa à noite. Então dê prioridade para tirar fotos de manhã, durante o dia, que está aquela luz maravilhosa, durante... Seja em casa, seja na rua, aproveita a luz do dia, porque ela fica muito mais linda na foto, dá um charme e você não precisa tanto editar, porque menina, editar não é para qualquer um, tá? Você precisa manjar porque qualquer coisa você fica muito laranja, você fica muito branca, você fica muito escuro. Então aproveita e tenta tirar sempre fotos quando tiver a luz do dia, porque aí as suas fotos vão ficar muito mais bonitas e muito mais natural. Então essa é a primeira dica aí. Já pega um caderno, uma caneta para você começar a anotar aqui, porque são dicas muito importantes que tenho certeza que vai fazer o seu Instagram mudar, tá bom? A segunda dica que eu vou passar para vocês, que é muito simples, mas muita gente não sabe, não presta atenção, não olha, que é limpar a câmera, limpa a tela do seu celular, tanto aqui como aqui na frente, para você poder tirar a sua foto. Porque muitas vezes a sua foto não fica com uma cor bonita, não fica legal, por quê? Porque a tela está suja e eu estou com um cachorrinho aqui querendo aparecer. Filho, vem para cá, senta aqui, vem cá. Posso? Vem, deita aqui, senta, senta, ele quer ficar no meu cove, eu acho que ele tem tamanho. Vai, senta aqui, senta, cove. Sou muito mãe, deita aqui na mamãe. A mamãe está trabalhando, entendeu? Deita aqui. Bom, então, limpa a tela, ele vai ficar aqui, gente. Bom, faça um teste aí na sua casa, tira uma foto sem limpar a sua câmera e outra foto você limpando a câmera, tanto na frente como atrás. Limpa com um paninho, um paninho que não vai arriscar nem nada. Eu sempre pego muito no pé da minha mãe, porque ela vai tirar foto, às vezes a paisagem está linda, enfim. Mas a qualidade da foto está péssima, então é muito importante você limpar a tela do celular. Porque, às vezes, eu sempre percebo, ah, menina, eu não tenho um celular bom. Não precisa. Eu não sempre tive um celular bom, sabe? Eu tinha um celular simples, mas a diferença é o jeito que você tira foto, o jeito que você cuida da câmera. Então, quando você tira uma sujeira, às vezes a gente, né, maquiagem, sempre a gente encosta na câmera. Aí depois quando a gente vai tirar foto, está lá uma qualidade ruim. E é a bendita limpeza simplesmente na câmera. A próxima dica que eu vou passar pra vocês é sobre hashtag. Sim, colega, utilize hashtag em todas as suas fotos que você postar. Faz muita diferença quando você posta uma hashtag junto com a sua foto, né? Então, coloca aí uma sequência, busca hashtags importantes... Tem um pelo aqui. Busca hashtags importantes que têm a ver com o seu nicho e coloque nas suas fotos. Se eu não me engano, você pode colocar até 30 hashtags. Então, utilize aí o máximo que você puder de hashtag e coloque junto com as suas fotos. Dá pra você fazer uma balança de uma foto com hashtag e uma foto sem hashtag. Com certeza, a que tem bastante hashtag vai ter bastante curtida, bastante visualização e bastante alcance. Sim, tem muita gente que busca foto, busca Instagram, tudo pelas hashtags. Eu sou uma dessas que costumo pesquisar alguns Instagrams pra eu poder seguir através da hashtag. Então, faça isso também porque você vai ver diferença no seu Instagram. Outra coisa, falando também de hashtag, tenta procurar hashtags que não são muito utilizadas, sabe? Que nem amor. É uma hashtag que todo mundo usa e com certeza tem bilhões, milhões, milhões. A chance de você ser uma das primeiras no topo é muito baixa. Porque todo mundo usa. Então, toda hora, todo segundo tá sendo atualizada a hashtag. Então, procure hashtags que não são tão usadas, que tenha mais ou menos 70 mil publicações, 50 mil, 30 mil. Porque vai fazer com que a sua foto fique mais no topo. Então, isso é bem importante. Faz bastante diferença quando você utiliza a hashtag que não é tão utilizada, né? Tem algumas que já até meio que um bloco no Instagram, que ele nem deixa você colocar. Porque quando você, na verdade, ele deixa você colocar, mas aí a sua foto não vai ser, não vai aparecer naquela hashtag. Porque já tem muita gente que já virou que nem é, se eu não me engano, é selfie. Essa hashtag tá queimada no Instagram. Ninguém põe, porque se colocar vai ter o Instagram bloqueado. Então, procure hashtag que não é tão utilizada assim, né? No meio da rede. Mais outra dica. Nossa, que linda. Mais outra dica. Tô falando da luz, tá, gente? Mais outra dica pra vocês é, procure colocar hashtag que tem a ver com o seu nicho. Não vai colocar hashtag que não tem nada a ver com o seu nicho ou com a sua foto. Um exemplo, eu tô com uma foto de rosto, né? Que é um selfie. E eu tô colocando lá, hashtag bolo gostoso. Não tem nada a ver, né? Ou então, eu tô com uma foto de look, eu tô com o corpo inteiro e eu tô lá colocando hashtag viagem. Tudo bem, se eu estiver viajando, ok. Mas se eu não estiver, não tem nada a ver, sabe? Ou então, eu tô colocando uma foto da cozinha, mas eu tô lá, hashtag look. Não tem nada a ver. Então, procure hashtag que tem a ver com a foto que você tá postando. Pra não ficar meio um negócio nada a ver. Porque aí as pessoas vão clicar na foto, na hashtag. Vão ver sua foto e eu falo, ué, o que que essa foto é fazendo aqui? Não tem nada a ver, não quero nem saber. Então, tenta colocar hashtag que tem a ver com a sua foto. Porque isso é muito importante e eu tenho certeza que faz diferença. Uma outra coisa que muita gente não dá importância, mas é a foto de perfil. Sabe aquela foto do início, assim? Pois é, aquela foto é a foto de impacto. É a primeira impressão que as pessoas vão ter quando te conhecer. Então, tenta procurar uma foto que esteja com uma qualidade boa, com uma luz legal, que se encaixe com o seu nicho. Então, por exemplo, se você é cacheada, bota uma foto bem bonita ou não, com o seu cabelo bem cacheadão ali na frente. Se você quer falar sobre casa no seu Instagram, coloca uma foto bonita no perfil, ou então, se você quiser, o seu rosto mesmo. Mas tenha a noção de colocar uma foto de boa qualidade, de boa luz ali, porque ali é como se fosse a capa da revista. Pois é, é ali a capa da revista, é a foto de perfil. Então, procure uma foto bem legal. Tenha também outra coisa, como se já... Uma dica já bônus aí. Tenha uma constância de mudança, sabe? De foto. Não deixa ali uma foto pra sempre. Muda, todo mundo muda, né? Então, muda também, às vezes, porque... Às vezes, você mudando uma foto faz com que você chame mais atenção de outras pessoas. E até aquelas pessoas que faz tempo que não dão umas olhadas na sua foto, elas falam... Hum, quem é essa pessoa aqui que mudou essa foto? E aí, é o seu Instagram. Então, preste atenção na sua foto inicial do seu perfil, porque faz muita diferença ter uma foto de boa qualidade, bem nítida ali na frente. Mais uma dica que eu vou compartilhar com vocês, que é localização. Tem um espaço lá em cima na foto, assim, que é a localização. Aonde você está. Isso é muito importante, porque tem muita gente que busca por localização. Então, eu moro em Jundiaí, então, eu coloco sempre Jundiaí, porque as pessoas que moram em Jundiaí, que procurarem alguma coisa por Jundiaí, vão ver aquela blogueira ali, que se chama Ramine Lima. Então, sempre que você estiver em algum lugar, está no restaurante, tirou uma foto do restaurante, põe que você está lá. Está no shopping tal, tal, tal? Põe lá que você está na localização do shopping tal, tal, tal. Isso é bem importante. Quando você está em eventos também, que muita gente está nessa hora conectada no Instagram, nessa hashtag, é bem importante. Então, utilize bastante a localização das suas fotos, porque é muito importante e faz você também crescer. E a outra dica, que é a última que eu vou indicar para vocês, que é a frequência de postagem. Sim, faz muita diferença. Tem gente que posta hoje, vai postar daqui a um mês. Menina, a pessoa morreu, né? Porque cadê o Instagram? Cadê a dona do Instagram? Então, tem uma frequência, sabe? Olha quais são os dias que você acha que tem mais engajamento com o seu Instagram. Quando é que as pessoas estão mais olhando as suas fotos, estão comentando. Você consegue ver qual é os dias que mais tem engajamento, qual os dias que não tem. Então, tem uma frequência, sabe? Eu costumo postar todos os dias. Eu posto de uma a duas fotos, depende do que é que eu quero compartilhar. Mas, normalmente, é uma foto que eu compartilho por dia e as pessoas, né, têm um engajamento muito legal ali. Porque quem não é visto, é esquecido, gente. Então, menina, você tem que postar. Ela fala, eu tô viva, eu tô por aqui, gente. Vem falar comigo. Então, faça essa frequência. Tenha frequência nos seus posts, tanto nos stories, como nos seus posts também no Instagram. Porque faz muita diferença. A pessoa vai se inscrever e vai falar, ah, tá, ela tem frequência. Então, tá. Ela não é daquelas pessoas que postam uma vez e sabe lá Deus quando vai postar. Então, tem uma frequência de postagem, porque isso faz muita diferença pros Instagram. Tem muita gente crescendo aí só porque tá ali, ó, sempre postando, sempre compartilhando. Porque o Instagram é o quê? É aquele negócio bem mais próximo. Totalmente diferente daqui, da plataforma do YouTube, né? Que é um vídeo que você grava depois que você já foi, né? E lá no Instagram é algo mais próximo. Então, eu tô aqui, eu já vou postar. É automático. Então, as pessoas gostam dessa aproximação que o Instagram dá. Tanto nos stories como no feed. Então, aposte bastante aí sobre o engajamento também que eu tenho certeza que vai fazer o seu Instagram crescer. Tá bom? Bom, fiquei até sem saliva, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, anotaram aí, começam a praticar e venham aqui me comentar aqui embaixo se deu certo, se você viu diferença. Se vocês querem também a parte 2, porque essa é a parte 1 e eu tenho mais dicas pra vocês, comenta aqui embaixo que eu venho também trazer a parte 2 e lembra de curtir. Se tiver bastante curtida, eu trago mais vídeos sobre isso, tá bom? E também dicas como crescer no YouTube. Então, lembra de curtir que eu vou trazer mais. Então, essas foram as dicas que eu trouxe pra vocês e que me ajudou muito, muito, muito a crescer no Instagram. Se você não me segue, vai lá me seguir, conhecer também o meu Instagram. E eu espero muito que te ajude também a crescer no Instagram, porque foi assim com essas estratégias que eu utilizei e que eu consegui chegar nos 80 mil seguidores lá. Então, tem mais dicas se vocês quiserem saber mais outras dicas, eu gravo um vídeo pra vocês e trago mais a parte 2 e a parte 3 e a gente vai compartilhando cada vez mais e todo mundo vai crescendo, né? Porque dica boa é dica compartilhada. E se serviu pra mim, pode servir pra você também, com certeza. Então, ó, vai lá seguir o meu Instagram, vou deixar aqui embaixo, vai aqui também. Vão lá me seguir, fala, vim pelo vídeo que você deu dicas, quero mais. Com certeza eu vou trazer várias estratégias daí de como crescer no Instagram, muitas, muitas, infinitas. E eu tô sempre pesquisando porque eu quero cada vez mais crescer. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, lembra de curtir, de se inscrever. Comenta aqui embaixo se você quer a parte 2, que aí eu trago a parte 2 pra você também. E me fala qual que é o seu Instagram, quantos seguidores você tem, porque eu vou lá conhecer o Instagram de vocês, tá bom? Então é isso. Um super beijo, espero muito que tenha ajudado de verdade. Até o próximo vídeo. Tchau!